Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento, estruturas metálicas Brasil, qualidade e segurança serviço do cliente. Vilagem, marcas e patentes, a marca que registra. Casa Sol, a família da construção. SESUM, a sua concessionária Renault para Marília e região. Quality Hotel Sun Valley, o que você precisa no lugar que você quer. Marília Flex, autoposto e serviços, aberto 24 horas. Mercosystem, nota fiscal eletrônica e sistemas para gestão de sua empresa. Favorita, sua vida é assim. A AgriFan é uma das poucas feiras que, apesar do crescimento evidenciado em sua sétima edição, mantém suas particularidades. Ao invés de grandes shows sertanejos, mantém seus objetivos. Facilitar a vida do pequeno produtor e revelar novos talentos com o concurso do inventor rural. Todos os anos, a AgriFan é destaque por uma competição nada convencional, o concurso de inventores. Hoje mostraremos um experimento que facilita a vida de quem atua na construção civil. De uma dificuldade, surgiu a ideia. Paulo Sérgio, esse é o fim do sofrimento dos pedreiros, né? Ah, sim. Fica fácil com essa ferramenta, você assenta este piso, este e este. Coloca esse gabarito, encosta nos três pisos assentados, ele pega o esquadro e você abre o compasso, dando o diâmetro e o centro. Trava todas as regulagens e transporta para aquele suporte lá. Esse gabarito vem nessa posição, entra, pega o esquadro de novo e transfere o ponto para o centro. E aqui a gente então dá o primeiro corte. Ele volta, fica com esse tipo de acabamento. A pesquisa recebeu espaço importante na AgriFan 2010. Esse ano, a Embrapa, empresa de pesquisa agropecuária, levou à feira oito unidades de pesquisa. Duas a mais que no ano passado. Isso mostra o crescimento da feira e a aproximação da Embrapa com este público. A Embrapa é uma empresa de pesquisa que busca gerar conhecimentos e tecnologias agropecuárias para os agricultores brasileiros. E um desses públicos que são atingidos pelas Embrapas são os agricultores familiares. Por que vocês optaram por participar da AgriFan? Bom, a AgriFan é uma das principais feiras voltadas para o agricultor familiar. E nesse momento então é muito importante que a Embrapa esteja presente nessa feira. Inclusive há vários parceiros da Embrapa aqui nesse evento. Inclusive a FETAESP é um dos nossos parceiros, ou nós somos parceiros da FETAESP. E é importante então trazer esses conhecimentos e tecnologias então para os agricultores familiares. Desde a sua criação a Embrapa gera tecnologias para a agricultura familiar. Então é muito importante a gente estar presente nesse evento. Uma das preocupações da entidade foi fazer um levantamento junto a FETAESP. Sobre produtos e serviços que seriam mais interessantes para o público da feira. Aníbal, como funciona esse equipamento e qual a sua utilização? Esse equipamento foi desenvolvido pensando em minimizar, cuidando do meio ambiente. O pesquisador Chahim, Aldemir Chahim da Embrapa Meio Ambiente, que desenvolveu. Ele funciona, é um motor multicombustível, ele funciona basicamente com a geração de calor. Então nós temos aqui na parte de baixo uma câmara onde está sendo aquecido. Então esse vai estar gerando calor, o ar que tem aqui dentro ele expande, ele aumenta o seu volume, empurrando esse pistão que tem dentro dessa câmara para a parte de cima. Na parte de cima esse ar é refrigerado, devolvendo o pistão para baixo, fazendo com que ele comece a funcionar. Aqui tem um grupo gerador de energia, com esse movimento que ele está produzindo, então ele está gerando esse eixo que produzindo energia. Você pode ver na parte da frente, tem um conjunto de lâmpadas que estão funcionando. Existe um outro motor desse que foi acoplado a uma bomba d'água, então ele está sendo utilizado para a bomba d'água. Ele pode ser utilizado com qualquer resíduo que exista na propriedade, qualquer fonte de calor, uma cerâmica que tem aqueles fornos que estão queimando lá para cozinhar o tijolo. Pode ser utilizado como uma fonte de calor para gerar um motor desse. Danilo, como é o funcionamento desses dois equipamentos? Bom, essa é a casinha tropical, é um abrigo que foi adaptado para lembrar o Pecórdia Sudeste, que atende todas as condições de bezerras que são criadas em aleitamento artificial. Esse é um coxo trenó, que nós também adaptamos para alimentação de animais, seja de corte, de leite. A vantagem dele é ser um coxo móvel. Como que é a utilização desses dois equipamentos na propriedade rural? Bom, o bezerro que é aleitado artificial, normalmente ela mama até 60 dias de vida. Então ela fica na casinha até os 60 dias de vida. Como ela é feita em um material muito leve, facilita a mudança dela diariamente, se necessário, diminuindo assim a incidência de doenças no bezerro. E o coxo trenó? O coxo trenó, a grande vantagem dele é que você pode mudar ele de local, com incidência de barro, ou aumento de chuvas, tá certo? E outra vantagem dele é que você não precisa manter os animais em cima de concreto, de cimento, que é um dano principalmente para a casca do animal, e aumento de mastite também em animais que ficam presos, tá certo? O coxo trenó é um equipamento ecologicamente correto. É, com certeza. Ele vai nesse sentido também, porque ele foi desenvolvido originalmente em madeira, tá? Já ajudando nessa parte aí, porque os animais não ficam em cima de concreto, que é um dano para a natureza. E hoje ele está sendo desenvolvido, está sendo fabricado em madeira plástica, por uma entidade que trabalha com a recuperação de alcoólatros e drogados. Conheça um pouco mais da Vilagem Marcas e Patentes a seguir. Nós iniciamos a empresa com uma filosofia voltada no atendimento pessoal ao cliente. Você está assistindo Visão de Mercado com Rogério Cabral, Apoio, Garcia Flores e Decorações, MM Estacionamento e Lava Rápido, Ruberley Rocha Contábio, Tecnoprint, tecnologia em recargas, Quality Hotel Sun Valley, O que você precisa no lugar que você quer. Salgados Quero Mais, Sua festa muito mais gostosa.